Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma sobremesa, é um gelado de ouro branco muito fácil de fazer e essa sobremesa é especial para a Páscoa, como também serve para outras ocasiões também espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo eu vou começar fazendo o creme branco, então aqui na panela eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas e em seguida vou colocar também 3 colheres de sopa de amido de milho junto com o amido de milho eu vou colocar aqui também 3 colheres de sopa de leite em pó o leite em pó é totalmente opcional, porém ele dá um sabor muito bom no nosso creme primeiro você vai mexer esses 3 ingredientes até que o amido de milho e o leite em pó eles venham dissolver completamente no leite condensado depois que dissolver assim completamente você pode adicionar aí 500 ml de leite e uma caixinha de creme de leite de 200 gramas quando você for levar ao fogo pessoal é muito importante que você coloque o seu fogo do médio para o baixo para que não venha queimar o creme, tá bom? então aí eu vou mexendo até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês e quando chegar exatamente nesse ponto aqui pessoal, quando começar a ferver assim muito bem é muito importante que você conte aí no seu relógio mais 3 minutos mexendo sem parar, tá bom? para que venha cozinhar o amido de milho então depois de 3 minutos mexendo sem parar, agora sim o meu creme já está pronto então não pule essa parte e mexa por mais 3 minutos, tá bom? depois dos 3 minutos você já pode desligar o seu fogo e esse primeiro creme pessoal eu já vou aproveitar e colocar na travessa mesmo que eu vou usar, tá bom? a medida da travessa que eu estou usando eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês então eu vou colocar todo o creme branco aí já na travessa eu vou colocar um plástico aí em contato com esse creme vou levar para a geladeira, o plástico é só para que não venha criar uma nata uma película aí em cima do nosso creme, tá bom? em seguida você pode levar para a sua geladeira até ele esfriar completamente e agora vamos fazer o nosso creme de chocolate em uma panela também você vai colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas vamos colocar também 3 colheres de sopa do amido de milho e 4 colheres de sopa do chocolate em pó você vai mexer também esses 3 ingredientes até que o chocolate em pó e o amido de milho ele venha dissolver completamente no leite condensado e quando dissolver assim completamente também você vai colocar 500 ml de leite e uma caixinha de creme de leite também de 200 gramas em seguida vamos levar ao fogo e lembrando que o fogo também é importante que esteja do médio para o baixo para que não venha queimar o seu creme, tá? e aí você vai mexer fazendo o mesmo processo do creme branco mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês quando chegar também, pessoal, nesse ponto aqui fervendo muito bem não desliga o seu fogo, mexa por mais 3 minutos também que nesse momento vai cozinhar o amido de milho, tá bom? daí não tem o risco de ficar com o sabor do amido de milho o meu aqui depois de 3 minutos mexendo sem parar agora eu vou desligar o fogo e vou passar esse creme para um outro recipiente até que ele venha esfriar completamente, tá? então você passa ele para outro recipiente cobre também com um plástico para não criar uma nata ou uma película e pode levar para a geladeira até esfriar completamente também e depois que o meu creme já esfriou que eu vou mostrar aqui para vocês eu vou usar aqui uma quantidade de ouro branco para o meio eu usei, pessoal, 7 unidades então eu cortei assim picados, tá? o tamanho vocês escolhem e agora eu vou começar a montar aí a minha sobremesa então como vocês viram, essa primeira etapa aí do creme branco eu já coloquei na travessa e agora eu vou fazer uma camada aqui de biscoito, bolacha não sei como vocês chamam, tá? eu costumo chamar de biscoito então eu fui passando aí os biscoitos maisina no leite e vou fazer uma camada apenas aí de biscoitos no meio da nossa sobremesa e depois de você preencher aí tudo com os biscoitos, a bolacha você vem com um pouco do creme de chocolate só um pouco mesmo e vai espalhar aí muito bem esse creme de chocolate, pessoal, essa camada fina é só para ajudar na hora que for colocar os bombons para que os bombons eles venham colar aí nesse creme, tá bom? então você coloca só uma camada bem fina mesmo por cima dos biscoitos e agora sim, depois de espalhar muito bem aí o creme de chocolate, pessoal você pode colocar agora os bombons picados, tá? por cima do creme de chocolate depois que você preencher aí com os bombons você pega uma colher e vai amassando aí, fazendo esses movimentos para que os bombons eles venham colar muito bem aí no creme, tá? e agora você vai finalizar colocando todo o restante do creme de chocolate aí por cima dos bombons picados e aí agora é só você espalhar muito bem com o auxílio da colher lembrando, pessoal, que para fazer o creme de chocolate eu usei o chocolate em pó, 33% cacau mas pode ser também o chocolate 50%, tá? se você fizer com achocolatado, dá certo também porém, a sua sobremesa vai ficar bem doce, tá bom? e agora sim, pessoal a nossa sobremesa já está pronta eu vou dar uma dica para vocês se você quiser decorar a sua sobremesa você pode pegar aí bombons e cortar ao meio eu vou preencher aqui toda a volta da minha travessa, tá? mas se você achar que é muito bombom você faz uma decoração em cima da sua preferência pode pegar só um bombom mesmo colocar aí no meio cortado e pode preencher em cima com um granulado ou até mesmo com raspas de chocolate para ficar mais econômico, tá? eu só quis fazer essa decoração mesmo aí como dica para vocês então eu preenchi toda a volta aí da travessa eu vou começar cortando os bombons ao meio e agora aqui no meio da minha sobremesa eu vou colocar leite em pó que também é opcional, tá? vou finalizar colocando alguns bombons também que eu cortei só para decorar mesmo e agora sim, pessoal a sobremesa aqui já está pronta essa sobremesa fica deliciosa você pode levar para a geladeira aí por mais de duas horas, tá? para ficar bem gelado então depois de duas horas eu tirei aí da geladeira e vou mostrar para vocês cortando aí essa sobremesa e assim ficou o resultado eu espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e já ative o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau, tchau! 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 tchau!